Acheca a boca, essa merda! Gente, tá rolando aqui o ensaio do show, exatamente, é esse que eu vou fazer uma participação. Que história é essa que você vai fazer participação, Jéssica? Só um minutinho. Gente, aqueles ali eu sei que tá difícil enquadrar aqui na câmera, mas aí eles vão animar a galera, Ferdinando e Terezinha, bobos da corte, com certeza. Ô, Jéssica, você não aprende, né, Jéssica? Posso falar uma coisa, Jéssica? Em briga de saci, qualquer chute é voadora, tá? Não entendi. Ah, não entendeu? Não entendi. Não entendeu? É porque eu não posso fazer nenhum sucesso com a minha banda que você já vem invejosa e se mete. Cara, é porque eu tenho certeza que se eu for no trio elétrico, geral vai querer vir atrás. Quem vai querer ir atrás do seu trio elétrico, garota? Ô, pai, a Khan! Até quem já morreu vai querer vir atrás do meu trio. Mas aí não seria ché universitário, né? Seria ché espírita. Olha só, meu amor, a gente não tem espaço pra você no nosso show. Aceita. Não tem, porque Ferdinando já vai tá lá, então não vai ter espaço pra todo mundo. Claro, só um minutinho, gente. Espera aí. O que é isso? Sua mágoa tá aqui. Vou dançar agora. Eu não. Eu nem. Eu não. Eu. Obrigado.